E nas últimas horas, dois ônibus que estavam vindo com contrabando do Paraguai foram apreendidos pela Receita Federal aqui em Erechim. Olha uma operação conjunta entre a Receita Federal e o 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar de Passo Fundo, reteve dois ônibus aqui em Erechim na madrugada desta quinta-feira, dia 13 de maio. Em vistoria ao bagageiro, foram encontrados ao menos 15 mil maços de cigarros de procedência estrangeira, o cara que caracteriza o crime de contrabando. Além dos cigarros, foram encontradas bebidas alcoólicas, eletrônicos, cobertores e roupas que teriam destino comercial. O valor estimado da mercadoria está avaliado em 400 mil reais. Os ônibus tinham como destino a Serra Gaúcha. Os veículos continham cigarros de forma clandestina, ou seja, não tinham autorização para transportar cargas. Eles agora serão objetos, foram apreendidos os ônibus também. Essa não é a primeira vez.